Demolições, lacramentos e repressão policial são situações recorrentes na região da Luz, no centro de São Paulo, desde 2005, quando foi lançado o projeto Nova Luz. Mas um levantamento feito pelo Observatório de Remoções mostra que essas violações estão mais frequentes este ano e que elas sempre coincidem com grandes projetos de renovação urbana. O sonho de muitos prefeitos de São Paulo foi e ainda é transformar o bairro da Luz, onde está localizada a Cracolândia. O problema, de acordo com os ativistas sociais, é que os planos de revitalização desconsideram a maioria da população pobre da região. E mais, prevê limpar da área os moradores indesejados. São pessoas pobres, em sua maioria, ele quer retirar essas pessoas para regiões mais periféricas e retirar não significa encaminhar, porque muita gente não passa por um processo de encaminhamento, as pessoas são obrigadas a se recolocarem na cidade. O que a realidade mostra é que para limpar a região não há sutileza. A violência e a violação de direitos são os métodos mais usados. Um instrumento para atirar as pessoas da praça é o fogo. É a bomba, é a agressão, é a agressão verbal, é a exposição da pessoa, a humilhação. Nelson é morador da ocupação Mauá, em frente à Estação da Luz. Ele afirma que o processo mercantilista de desvalorização do bairro começa com o apelido Cracolândia. Todo mundo que mora aqui, será que todo mundo usa crack? É craqueiro? Não é, gente. Então, isso foi uma coisa criminosa. E se nós vivessem em um país de leis e de justiça, quem taxou esse bairro de Cracolândia deveria estar na cadeia, né? Com o pretexto de combater o tráfico de drogas, governo do estado e prefeitura usam a força policial para limpar o bairro e abrir caminho para o mercado imobiliário e outros interesses privados, afirmam pesquisadores. Além do processo de truculência com os dependentes, com os usuários, você também teve o lacramento de imóveis, a demolição de alguns imóveis, inclusive com pessoas dentro, com moradores dentro. Então, esse processo acaba impactando o todo. Na hora que isso tudo começar a acontecer, o valor vai aumentar muito. E as pessoas que moram de aluguel aqui nas pensões, que são contratos frágeis, eles não vão conseguir pagar aluguel. Esses estudiosos elaboraram um mapa sobre a violência na Cracolândia para denunciar as práticas abusivas por parte dos poderes públicos. De acordo com os pesquisadores, os picos de violência acontecem, coincidentemente, nos lançamentos de projetos de revitalização. E este ano está sendo o mais violento desde 2005, quando foi criado o primeiro projeto. No caso de 2005, até 2012, o Nova Luz. E hoje, a gente vem na questão do projeto de intervenção urbana Princesa Isabel, do Pio Princesa Isabel. Então, você tem uma coincidência temporal entre os projetos de intervenção urbana e o crescimento das violações e violências. Os usuários de drogas, a população pobre e os comerciantes não estão nos planos dessa revitalização do bairro, afirma esse comerciante que tem um bar-restaurante na rua onde está o grande fluxo de dependentes químicos. Quando vai melhorar o bairro, eles querem expulsar a gente. Então, eu acho que não é justo, né? Porque a gente está pagando aqui impostos e tem funcionário que a gente também tem no comércio e a gente não vai ser valorizado. Eles vão vender para outros aí e expulsar a gente como morador. Os ativistas explicam que não querem que a região fique como está. Pelo contrário, querem melhorias. Mas quem vive na área deve ser consultado e contemplado, afirmam. Que as pessoas possam opinar nesse projeto e possam estar contempladas nesse projeto também. De maneira que não viole os seus modos de vida, as suas vivências.